Eu tô ligando aqui as minhas pílulas Não brinquei com o meu pulo Não vai ter vadia, só os manos da noite É que tem um tempo que isso não acontece É que tem uma saudade, por isso me apresse É que tem um saudade das noites e anos É que não tô no escuro, a minha luz tá branca E deve ser por isso que até agora eu não dormi Não deve ser porque eu tô dopado aqui Que eu te esqueci, garoto Talvez se eu tivesse feito outra coisa Talvez eu tenha mesmo que larga as drogas Uma história ruim, eu consigo entender a ronda Uma história boa, parece que se incomoda Preferi poder me olhar no espelho e me achar foda Com a cocaína na minha bolsa e copos na minha bolsa Você não entende minha língua, então não é nem o sol se corta Não sei se eu deveria ter te beijado naquela hora Não tô falando merda, garoto, agora eu tô dopado Achei um comprimido na cama, eu vou dormir agora Pro meu beck me espanca, ultimamente cheira é cara Não tô fumando merda, ultimamente tem sido light Eu quero mais é que se foda, mamãe na banca de trás Na minha bolsa eu tenho neve, na minha bolsa eu tenho mais É que eu tinha que parar, mas tô usando mais É, eu tenho o sol até de dez negris de anos É que no meu domo escuro a minha luz tá pra mim Deve ser por isso que eu até agora não dormi Deve ser porque eu tô dopado aqui que eu te esqueci, garoto Talvez eu tivesse feito outra coisa Talvez eu tenha mesmo que larga as drogas Uma história ruim eu consigo entreter a roda Uma história boa parece que se incomoda Queria poder me olhar no espelho e me achar foda Tenho cocaína na minha bolsa e copos na minha boca Você não entende minha língua, então não é nem o sol se corta Não sei se eu deveria ter te beijado naquela hora Eu tô sentindo medo, garota, eu admito Eu me sinto um tolo, eu não sei o que eu sinto Eu falo a verdade na cara, eu nunca minto Você sabe disso, não brinque comigo Não vai ter vai-dia, são os manos da noite É que tem um tempo que isso não acontece É que tem um sol até de por isso não apresse É que tem um sol até de das noites de antes É que não tô no escuro, a minha luz tá branca E deve ser por isso que eu até agora não dormi É que deve ser porque eu tô dopado aqui É que eu te esqueci, garota, eu não sei se eu deveria ter te beijado naquela hora É que eu te esqueci, garota, eu não sei se eu deveria ter te beijado naquela hora